Como limpar o nome no SPC e na Serasa? Pois é, diferente do que muita gente acredita, não adianta apelar para o santo, porque não vai resolver. Mas se você está aqui com esse propósito, com esse intuito, eu vou te dizer especificamente o que você precisa fazer, que na verdade não é nenhum mistério, acredito até que você já saiba o que tem que fazer, né? E vou te explicar detalhadamente, tintim por tintim. Enquanto isso, enquanto eu solto a vinheta, vamos fazer aquele trato? Se não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, faça parte, compartilhe os nossos vídeos, vamos ajudar a quem precisa de informação, tá? E também me siga lá no LinkedIn, porque eu tenho uma rede exclusiva, posto conteúdo exclusivo lá, tiro dúvidas, posto artigo, tudo lá. É só pesquisar por Wenderson Wanzer no LinkedIn ou pescar pelo link que está aqui na descrição desse vídeo. Bom, vou soltando a vinheta, volto já, hein? Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, como limpar o nome no SPC Serasa? Olha, curto e grosso, pagando o credor. Tem que pagar o credor. Pronto, quer tirar o nome? Quer tirar antes de que a dívida, né? Você quer tirar antes que a restrição prescreva ou que caduque? Só tem uma forma, meu amigo, pagando o credor. Ou, obviamente, se você conseguir, se você não tiver débito e você estiver contestando aquela dívida e aí entrar com uma ação judicial comprovando que não deve, aí também você consegue tirar, obviamente, dos cadastros negativados. Mas, fora isso, olha, não acredite em falsas promessas. É golpe. Não tem outra forma de limpar o seu nome sem ser pagando o credor. Me adiante 10% da dívida, me faça não sei o quê. Eu conheço alguém que trabalha lá na Serasa, que trabalha no SPC. Conversa fiada. Isso não existe. Isso é golpe. Não tem forma de limpar o nome na Serasa e SPC sem pagar o credor. Claro, também tem um intermédio divino, um milagre também pode resolver. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Mas, tirando esses fatores, se não pagar o credor, você não vai resolver. Também pode pagar essa dívida de outras maneiras, como, por exemplo, no Serasa Limpa Nome. E, se você não sabe o que é, tem um link aí também, estou colocando para você. O vídeo deve estar aparecendo em algum canto, te explicando o que é isso. E é uma ótima oportunidade, uma iniciativa promovida pela empresa Serasa, que você pode, de fato, pagar lá. Mas, junto com o seu credor, o credor vai estar lá, ou vai ter um prescriptor, um intermediário, um representante, para te ajudar a negociar e quitar essa dívida. Fora isso, doutor, esqueça, é só pagando o credor que você vai conseguir limpar o seu nome da Serasa e do SPC. Tá bem? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!